Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará para você. E o Ceará acaba de anunciar a contratação do lateral Danilo Barcelos para a temporada 2023. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, torcedor do Ceará, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama você tem tudo sobre o Ceará. O Ceará tem mais um reforço para disputar a Série B de 2023. Neste sábado, o Vozão anunciou a contratação do lateral esquerdo Danilo Barcelos até novembro de 2023, com cláusulas de renovação automática em caso de acesso à Série A. Em 2022, o lateral disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com o Goiás. Defendendo as cores do Esmeraldino, Danilo entrou em campo 31 vezes e deu duas assistências. Jogador de 31 anos, teve passagens nas categorias de base das equipes do Bahia e do Cruzeiro. Já no profissional, atuou para o Francana, Poços de Caldas, Anápolis, América Mineiro, Esporte, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Vasco, Botafogo, Fluminense e Goiás. Muito experiente o lateral esquerdo, novo reforço do Ceará. Ele teve grande destaque em 2014, vestindo a camisa do Esporte, clube pelo qual foi campeão da Copa do Nordeste. Diretor de futebol do Ceará, a UBC Júnior, falou sobre a nova contratação. Danilo Barcelos é um jogador experiente e que atuou em vários clubes de expressão no país. Tenho certeza que estaremos muito bem servidos e que teremos uma disputa bastante acirrada na lateral esquerda, pois vamos ter dois jogadores excelentes para a posição destacou. Danilo Barcelos se junta a outros dois jogadores contratados pelo Ceará para a próxima temporada. Os outros jogadores que farão parte do elenco comandado por Gustavo Morínigo, eles o zagueiro Thiago Pagnussati, o lateral esquerdo William Formiga, os meias Jean Carlos e Arthur Rezende, o volante Kaique Gonçalves. Está aí mais um reforço do Ceará para a temporada 2023. Você, torcedor do Ceará, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Ceará, as novidades, os reforços e tudo sobre o Vozão. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL